Fala galera, beleza? Tudo bom? Vamos responder mais dúvidas dos nossos queridos inscritos, certo? E hoje é do Edminto Sirqueira. Ele falou o seguinte, boa noite. Fala um pouco sobre querosene misturado com o combustível para a limpeza dos bicos. Pois é, muita gente tem deixado aqui nos comentários falando Kleber, posso colocar querosene? Eu vi um vídeo lá que o rapaz coloca uma lata cheia de querosene no tanco. Posso fazer isso aí para limpar os bicos? Vai dar algum problema? Pois é, vou explicar tudo isso aí para você. Quer saber? Então, vamos lá. Então pessoal, antes mesmo de começar, vou convidar você para ser meu amigo também. Quer ser meu amigo? Faz o seguinte, entra no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se. É claro, se você quer ver meu coração bater muito mais forte ainda, você vai apertar no joinha para cima. Isso também me deixa muito feliz, beleza? Então vamos lá, né? Querosene, olha só que negócio. Colocar o tal do querosene ali dentro do tanque para fazer limpeza de bico barato. É isso que o pessoal está prometendo. Pois é, é um negócio extremamente perigoso. O pessoal acha que esse querosene de latinha é o mesmo querosene usado ali em combustível de avião, né? Para fazer meu carro decolar. Não é isso daí, tá? O querosene é um solvente muito forte, tá? Então você colocar esse tal desse querosene lá dentro vai começar a acabar com todo tipo de componente plástico. Principalmente os anéis de vedação ali dos bicos injetores. Aqueles famosos anéis órig. Então todos os componentes ali de borracha vão sofrer com essa deterioração. Aí foi, Cléber, mas peraí. Esse querosene não é o mesmo utilizado em fórmulas de alguns limpa-bicos? Pois é, se você é curioso que nem eu e você gosta de olhar o verso ali desses limpa-bicos, enfim, produtos assim, você vê que tem uma porcentagem de querosene. Porém, existe um processo químico qual é realizado nesse tipo de querosene ali exatamente para ter um agente ali que eles chamam de cleanup, né? Que é um agente de limpeza de bico do sistema de injeção. Se chama hidrossulfurização. Olha que nome bonito, tá? Exatamente um processo, né? Um processo de reação química ali que retira principalmente o enxofre e outros elementos que podem gerar ali os detritos e contaminantes, enfim, que vão fazer o quê? Um querosene normal causaria problemas ali dentro da câmara de combustão. Se você já viu sua vozinha lá com lampião a querosene, você sabe muito bem que quando ele tá queimando solta uma fumaça preta lascada. Não só no lampiãozinho ali, como solta fumaça, contamina a casa, a parede pra todo lado. Então imagine só essa fumacinha desse querosene queimando dentro da câmara de combustão. Exatamente a mesma coisa que vai acontecer. Ele vai gerar uma alta carbonização. Então ele pode limpar bico? Pode limpar. Mas vai acabar com vedação e vai carbonizar também. Agora, esse querosene utilizado nos limpa-bicos já passa por esse processo que eu falei, né? Que vai remover exatamente esse enxofre, esses outros contaminantes. Assim como outros processos que vão garantir então um poder único e exclusivo de limpeza sem degradação de anéis O-ring, componentes de borracha, vedações ou então risco de detonação. E eles vão agir único e exclusivamente como agente de limpeza de todo o sistema ali de alimentação de combustível. Desde o tanque, linhas, filtro, bicos e injetores, o distribuidor, né? A famosa flauta, tudo e até mesmo limpando, realizando uma limpeza ali dentro da câmara de combustão. Então faz o seguinte, Edmilton, cerqueira, nada de colocar querosene e comprar na casa de construção a latinha lá e meter no tanque. Até porque existe em proporção. O limpa-bico fala lá, adicionar um frasquinho em determinada quantidade. Porque se você colocar menos combustível, aí ele vai se tornar muito concentrado. Aí o que a gente fala na diferença entre remédio e veneno é exatamente a quantidade, tá? Usa a diluição certa para não ter problema também. Galera, então nada de pôr querosene no tanque, beleza? Tem dúvida? Faz o seguinte, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo que a gente faz um vídeo respondendo. Seu nome vai aparecer aqui no vídeo também. Galera, um abraço e até mais.